Agora sim, boa tarde de fato para o senhor. Está tudo certo? Tudo jóia, graças a Deus. O Goiás quase perdeu. Quase. O Vila joga hoje. Joga. O Atlético hoje. Também. Vamos ver o que a gente arruma então, né? Oi gente, um bom sábado para todo mundo. O Goiás foi salvo assim, pelo bico do urubu. Só conseguiu empatar na fase de acréscimo do segundo tempo. Lamentável, né? E eu errei a previsão, viu? Errou. Para variar. Vamos ver então como é que foi esse jogo, né? Em busca da primeira vitória na Série B, o Goiás recebeu o Guarani no Serra Dourada com algumas caras novas. Os meias Renato Cajá e Felipe Jadosa apareceram como titulares. E o primeiro a chegar com perigo no ataque foi o Goiás. Carlos Eduardo fez bela a jogada individual pela direita e cruzou o rasteiro. Tiago Luiz e Felipe Jadosa chegaram juntos, mas a finalização foi por cima do gol. O Guarani respondeu com esse chute de fora da área do Rondinelli, que saiu rente à trave. David Duarte de cabeça tentou, mas o Bruno defendeu com tranquilidade. O Gé Dós de longe tentou, mas pegou muito mal na bola. Do outro lado, o Bruno Nazário não fez muito diferente. Já no segundo tempo, o jogo continuou morno com poucas chances. O Gé Dós bateu essa falta aí, mas nem deu muito trabalho para o Bruno. O Felipe Garcia, que tinha entrado minutos antes, teve a chance de fazer o gol nessa aí. Mas olha o que ele aprontou. Já o Carlos Eduardo tentou de fora da área e mandou para fora também. Aí o Guarani, que ainda não tinha chegado, quando chegou foi mortal. Anselmo Ramon tabelou com o Nazário e tirou do Marcelo Rangel. O empate poderia ter saído logo depois, mas o Bruno levou a melhor sobre o Gé Dós novamente. Aí no finalzinho, veio o alívio. Giovani mandou a bola na área e o Madson capseou para empatar. Com o resultado, o Goiás permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos em 18 disputados. Essa já é a pior campanha no começo de uma Série B em toda a história do Goiás. Adolfo, no caso do Goiás, perder é tão ruim quanto empatar e vice-versa? É, quer dizer, menos ridículo perder para o Guarani. Agora, sabe quem que eu fui o bobo dessa história de ontem para hoje? Eu. Por quê? Porque eu dei favoritismo ao Goiás. Culpa minha, um idiota, o Goiás não ganha de ninguém. E eu pensei, dessa vez vai ganhar, não é possível. Primeiro jogo do Tecnei Franco aqui, estreando o Cajá, que andou em campo. Que vidal, hein, Cajá? Você não jogava há seis meses, continuou sem jogar. E é bom jogador, hein? E o G2? O G2, que também é bom. Deu aquele chute a gol no finalzinho, você viu? Que o goleiro pegou. É, o goleiro pão tirou, mas não mais nada, é um negócio absurdo que o Goiás faz. Pior momento do Goiás no início de campeonato, juntando a Série B do ano passado, do final de outubro até agora. Não ganha de ninguém, não ganha do Guarani de Campinas. E o pior não é isso, não. É que no Goiás as pessoas não aceitam as críticas porque têm medo delas. Sabe quem contratou essa turma, contratou para o Goiás? Sim. O Goiás. Não foi nenhum radialista, nenhum comentarista, ninguém. Eles é que são responsáveis, né? Evidente. E por falar em Boa, o Boa joga hoje, se o Boa ganhar, o que acontece com o Goiás? Vai para a lanterna. Vai para o vigésimo lugar. Pois é, porque ele só tem dois pontos. O Boa não tem nada, mas se ele joga hoje às sete, se ele ganhar, ele passa o Goiás. Lembrando que o Boa é o próximo adversário do Goiás, né? E eu caí do cavalo porque eu previ ontem, não é vitória, favoritismo do Goiás, ele quase perdeu. E para o próximo jogo, eu ia fazer a previsão de favoritismo do Goiás contra o Boa. Eu vou esperar um pouquinho para não errar. Com certeza. Hoje é a vez do Atlético jogar pela sexta rodada do Brasileirão Série B. O time enfrenta fora de casa o Ponte Preta. Ponte Preta e Atlético buscam vitória para deixar o meio da tabela. Os dois times estão com sete pontos, sendo que a Ponte ocupa a décima posição e o Dragão a décima primeira. Por isso, vencer é fundamental para os dois times. A Ponte procura a primeira vitória como mandante. Já o Dragão ainda não venceu fora de casa. O Atlético tem três desfalques para o jogo. William Alves, Tomás Bastos e Tito. Fazem falta esses desfalques? Fazem, teoricamente fazem. Tem que vê-la na prática. Você sabia que a Ponte é favorita, né? Sim. E eu não vou ter que explicar o que é favoritismo mais uma vez. O Matinho está aqui? Tá. O Renatinho? Também. Quando o Renatinho tinha cabelo, o Renato, era lá na Pouso Alto, lá em Campinas. Isso foi na década de 60? Não, 50. Nós já éramos tá. Aí lembra, Renatinho, eu peguei o dicionário de abrir aqui o Aurélio, aí falei, favorito é quem aparece com mais chance de vitória. Então, para mim, a Ponte é favorita. Porque vai que eu erro também, porque eu sou um pé de pinguim, né? Mas sério, a Ponte não joga no estádio dela, o Moisés Luccareira, em Campinas. Vai jogar lá em Bragança Paulista. Isso, então, pode ser menos difícil para o Atlético? Não creio. A Ponte, para mim, é favorita. Que bom. E quem é favorito, então, entre Vila e Oeste? O Oeste entra em campo pressionado, já que não vence a quatro rodadas e está com risco de entrar na zona de rebaixamento. O clube está na 16ª posição com cinco pontos. Do outro lado, o Vila Nova vem de quatro vitórias e um empate. A equipe guiana ocupa a 2ª posição na tabela com 13 pontos. A missão do Vila é somar pontos diante do Oeste e manter a invencibilidade. O Tigre não poderá contar com o atacante titular, Matheus Anderson, que está com lesão. Joãozinho é o mais cotado para a vaga. Os meias Elias e Alain Mineiro continuam se revezando no ataque. Como é que fica a situação agora com esse jogador, com essa lesão? Pois é, o Almir, no texto, ele lembrou. O Matheus Anderson é titular, não é craque, titular. E vem fazendo gol, está jogando muito bem. E muito útil. Praticamente ajuda, enfim, na marcação. Eu preferi que o Ramon entrasse no lugar dele, mas deve ser o Joãozinho. Só que no texto você citou os dois melhores dali para frente, que são o Alain Mineiro e o Elias. Experientes, espertos, têm vocação para o gol. E eu penso que, por causa deles também, o Vila é favorito. Se vai ganhar é uma coisa, né, Almir? Com certeza. Se não ganhar, problema do Vila Nova. Agora, para o Vila, a vitória é muito importante, porque nós temos que lembrar que o Fortaleza jogou ontem e bateu o Figueirense de 3x1 fora de casa. Bateu lá em Florianópolis. Esse Fortaleza está, hein, com o Rogério Senne de treinador, o que foi goleiro do São Paulo e da Seleção Brasileira. O Vila tem que ganhar hoje para continuar do mesmo jeito. Empatado em pontos com o Fortaleza e o Fortaleza na frente pelo saldo de gols. Que maravilha. Está certo? Vamos abraçar os nossos telespectadores, então. O primeiro abraço aqui, Sô Adolfo, sabe para quem é? Para quem é? Para a dona Adriana Bueno, apresentadora repórter do jornal Serra Dourada, que está fazendo aniversário hoje. Chimoça bonita, hein? Bonita, gente. Boa amiga nossa, está fazendo aniversário e comemorando lá em Trindade. Bonita, competente, companheira nossa, pagodeira e está comemorando em Trindade. Essa é das boas, né? E o segundo abraço, até aí eu quero mandar, é para um colega nosso que, inclusive, ontem pediu festa surpresa de presente. Você já viu alguém pedir festa surpresa? Quem é? Um rapaz? É, o Wesley, lá do RH, faz aniversário neste domingo. Aquele que vem aqui e fica conversando com a gente? Aquele gente boa. Olha, falando em aniversário, aniversário da Elisabeth Azevedo. Saúde para você e da sua família inteira, especialmente da Badia, da Graziele, do Lucas, do Marco Túlio, da Cida, da Érica e já disse, da família inteira. Para terminar aqui, abração para o Luiz e a Sônia. É um casal que faz, sabe aquele trabalho social? Sim. De ajudar pessoas. Que maravilha. Junto lá com a Badia, a turma toda, um negócio muito, muito bacana. E quero lembrar que hoje tem levemente sensual. Pois é, agora há pouco nós mostramos aqui no Jornal do Meio Dia, e a galera vai estar lá no Boteco da 99, hoje na Pecuária. O Madeira vai estar lá. Vai, o vocalista. O Vitor vai. E o Vinícius Xavier também. Também, filho do Ronaldo Xavier. Sucesso ao levemente sensual e um abração para vocês dois. E um abraço também para o Robinho e para o Diego Ribeiro, eles que são lá do Cumpades Bar e Restaurante, lá na Pecuária. O Adolfo Bar fica ao lado do nosso stand lá na TV. Então, quando você for lá na Pecuária, cumprimenta os amigos lá no stand e dá uma chegada no Cumpades também. Bom demais. Beber alguma coisinha para ralear o sangue, né, Amir? Ninguém aguenta esse batidão, não. É preciso. Um abraço e boa tarde para você. Valeu. Abração com Deus. Valeu.